Olá pessoal, eu sou o Enércio Nascimento, hoje a gente vai fazer análise do Forex do dia 10 de dezembro e se você não conhece o canal, se inscreve aí embaixo e deixa aí o like para ajudar, beleza? Tem pares em pontos interessantes, ainda é terça-feira, hoje tem quarta, quinta e sexta para poder ver se aparecem algumas oportunidades. Então, valeu e vamos embora para o vídeo, porque hoje tem análise aí, valeu! Beleza, beleza, vamos para a análise de hoje, vamos ver aqui o que o mercado tem, os pares que eles estão, Então, deixa eu só abrir... Ok, vamos começar pelo Euro USD, que hoje voltou para a zona do 0 a 0 pelo PIMBAR, que está com a ordem aberta de venda, tá? Por pouco, o preço não alcançou o 1 para 1, né? Por pouco. Na verdade, ele, ainda que tivesse alcançado, ele precisaria ter ido um pouco além, tá? Para poder trazer o stop para cá. Como ele só fez chegar perto e voltou, eu não trouxe o meu stop. O meu stop continua aqui, então, nesse momento a ordem está praticamente no 0 a 0. Então, eu não vou mexer em nada na minha ordem, o PIMBAR continua válido. Teve engolfo também, toda a estrutura de queda do Euro USD continuou válida. Então, não tem nada o que fazer no Euro USD, mesma coisa de ontem. GBP-USD fez um PIMBAR no dia de hoje, tá? Já abriu o mercado, já caiu um pouco aí, com algumas coisas, algumas notícias, eu acho, para a Libra. Este PIMBAR é contra a tendência, porque é o seguinte, o que é que eu venho considerando e venho falando, né? Que esse último movimento forte, já vem desde o final de julho desse ano, ele já vem numa tendência, numa estrutura de alta muito bonita. Então, não tem o que se pensar mais em venda aqui, ele praticamente já igualou toda essa perna de queda anterior, né? Então, aqui, somente agora, somente aqui, né? Assim, eu digo que essa estrutura de tendência está muito boa e muito forte para pensar em venda. Então, eu não estou mais pensando em venda, eu já entendo que a tendência já reverteu, né? Já não tem mais uma tendência de queda aqui. Claro, se você aumentar o time frame, você pode ver movimento de queda maior. Aqui, ó, o GBP-USD caindo desde 2014, né? Só que como o que prevalece é a tendência do diário, tá? Para trade, para trade, como eu digo, operações rápidas, né? Dias, semanas, então, a gente foca no diário. Se alguém é carry trade ou segura operações mais tempo, aí gráficos maiores, são mais recomendados, né? Mas aqui, no gráfico diário, não. Só compra agora, após o mercado chegar em um ponto de suporte bom, que é este amarelo aqui, ó, tá? Foi resistência aqui, pode ser suporte aqui e, nesse ponto, deixar um sinal de que pode continuar subindo, ok? Também, em períodos aí recentes, ele foi suporte aqui. Isso é mais um embasamento de que esse ponto aqui é o de interesse mais importante do GBP-USD. O AUD-USD, hoje eu gostei porque o padrão lá continua caindo, né? Após o inside bar e o falso rompimento, eu estou analisando bem de perto, como o pessoal do grupo está acompanhando, né? A entrada aqui na metade, o preço abriu a ordem aqui, caiu bastante hoje, passou de 1 para 1 e está aqui. Nesse momento, dá para um, pelo estudo que a gente vem fazendo, tá? Existe também a abordagem de proteger o stop loss, proteger a ordem, trazendo o stop loss para essa região de entrada. Então, numa das abordagens que eu estou estudando, o stop já estaria aqui. Tudo eu estou anotando na planilha, tá? Que eu disponibilizo no grupo. Então, aqui em uma das abordagens, o stop já estaria no 0 a 0 aqui, tá? Só aguardando o preço se movimentar. Assim que o preço chegar no 2 para 1, esse stop vai para o 1 para 1. Eu acho que o 2 para 1 é aqui, mais ou menos, tá? Depois eu boto o exato. O preço ultrapassando o 2 para 1, aqui é duas vezes o risco assumido. Então, o stop vem para o 1 para 1 e já garante, pelo menos, o valor do risco assumido. Então, só tem a aguardar também. O DUSD não tem nada aí. Hoje, infelizmente, eu vou ter que fazer uma análise mais rápida, tá? Então, eu vou focar realmente nos pares que estão interessantes. NZDUSD vai ficar para amanhã, caso o preço chegue na região de resistência. O SDCAD está fora da principal região, que é essa amarela aqui. O SDCHF, apesar da queda de hoje, né? Eu penso nesse par, tendência que vem em queda. Com esse candle forte de hoje, se ele finalmente romper esta linha de suporte aqui vermelha, eu vou aguardar que ele chegue em um ponto baixo e retorne para ela para deixar o sinal de venda, tá? Então, é isso que eu vou aguardar, por enquanto, para o SDCHF. Vamos ver se ele rompe ou não isso aqui. Por enquanto, eu ainda estou de olho nessa região aqui amarela. Deixa eu só apagar essa daqui. Para não me confundir. Ok. Aqui foi aquele falso rompimento, bem legal, né? Ok, vamos avançando para os pares que estão mais interessantes. O SDJPY é aquela história. Ele está com os dois viés. Ele tem viés de alta e tem viés de queda, tá? Eu já venho falando isso desde que ele começou a fazer essa lateralização aqui entre esta zona de suporte e esta zona de resistência. Eu vou tirar um pouco um zoom para ver onde eu estou me baseando nessa região de cima. Olha que suporte interessante. Ele foi no passado. Aqui, aqui e aqui. Ele, por pouco, não entrou na região. Já caiu, né? Se ele subir para cá e deixar um sinal de venda, eu vou querer vender. Mas, nesse momento, ele está mais próximo do suporte importante do que da resistência. Então, eu estou procurando sinais de compra se ele cair até lá embaixo, tá? Mas o SDJPY está com os dois viés de alta e de queda. EuroGDP só cai, né? Não retrai este par. É triste isso. O ideal é quando ele retrai. Ainda estou aguardando a retração para essa região amarela. Então, estou fora. Deixa eu só ir acompanhando pelo jornal para ver se tem alguma coisa. Aldeo SD, inside bar confirmado. A ordem hipotética do estúdio está aberta. No euro SD também. Fim bar confirmado, ordem aberta. NZD, USD pelo estúdio. Eu passei lá porque ele ainda não alcançou a região amarela, né? Ele tem que alcançar lá para depois romper a LTA. E aí, o próximo é o GDPNZD. Já a gente chega lá. Vamos avançando um por um. Quem tiver mensagem, deixa no chat que essa análise está assinada ao vivo, né? Euro Alde nada. Euro NZD. Olha o Euro NZD como eu imaginei. Ele iria buscar o fundo lá na linha de tendência de alta do diário. Ligando esses dois fundos, tem esse aqui. Ele buscou. Eu imaginei que ele tinha grandes chances de ir buscar, né? Buscou e já tem dois dias de alta. O que eu vou esperar é que ele volte para cá e deixe um sinal aí de venda para eu poder colocar uma ordem pendente de venda, tá? Eu considero que esta estrutura de alta não teve força suficiente para se manter. Então, eu considero que este movimento de queda forte já é uma estrutura boa para continuar o preço caindo, tá? Euro CAD ainda estou naquele estudo deste engolfo e a ordem hipotética ainda está rolando, né? Então, eu não vou analisar nada. Também está longe da resistência. Deixa eu ver alguma coisa. Euro CHF, não. Euro JPY, não. GBP-AUD. Mesma coisa do GBP-USD. Aguardando compra nesta região amarela. GBP-NZD. Olha aí. Chegamos onde a gente queria. O que é que o par fez hoje no diário? Estava aguardando a possibilidade de alta nesse par, né? Vamos analisar com frieza aqui, ó. Teve o Inside Bar, que eu falei não estudar este caso para alta, tá? Somente para baixa. Eu deixei marcado aqui só a título de interesse. Acabou que houve um falso rompimento, mas totalmente contrário ao que a gente quer, né? Uma alta. Houve um falso rompimento indicando que ele pode cair. Quando ele faz isso, são sinais contraditórios. Tendência de alta. Preço no suporte. Possibilidade de alta. Ele dá um sinal de queda. Misericórdia. Eu estou fora disso aqui. Isso aqui é uma total contradição, tá? O ideal aqui é procurar sinais de compra. E eu estava de olho, estávamos de olho, né? Na linha de tendência de baixa do H4. E por pouco, por pouco. Não configurou o setup fechando este candle daqui, ó. Ele fechou já dentro praticamente da linha, ó. Praticamente dentro da linha aqui. Já estava desconfigurado e aí ele veio e já entrou com tudo. Já está para fechar um candle aqui dentro. Eu já estou fora deste setup pelo estúdio. E o que é que eu vou aguardar agora? Bom, deixa eu ver só uma coisa aqui. E considerando ainda um falso rompimento isso aqui, se ele fizer de novo o padrão, beleza. Se não, eu estou fora. No diário, permanece a possibilidade de ele deixar um candle de alta ainda neste suporte. Então, aqui no jornalzinho, ó. GBPNZD permanece pelo estúdio e pelo D1. Próximo agora é o Aldicad. Mas até chegar lá, deixa eu passar pelos outros pares com a Libra. GBPNZD, ó. Veja só. Veja só que interessante, né? Algumas pessoas me perguntaram e eu comentei sobre este pinbar que aconteceu aqui, ó. Zona de suporte, zona de resistência. Possível resistência, né? Suporte, claro. E aqui podia ser uma resistência. Nesta zona de possível resistência, o preço deixou este pinbar aqui, ó. Muito bonito, por sinal, tá? Não precisa nem olhar, eu sei que é um pinbar. E existia a possibilidade do preço, claro, cair. Porém, o que aconteceu? A estrutura de alta, igual no GBPUSD, já era muito firme e consolidada para que eu considerasse assim, ah, agora é a opção de venda. Não, já estava a venda descartada para mim. Estava procurando apenas opções de oportunidades de alta. E no GBPCAD, a oportunidade para buscar era de alta. Por isso, não entrei e nem recomendei assim também, né? Uma estrutura, eu não recomendei não entrar. Eu recomendei que isto... Como é que eu posso falar isso, né? Sem me embananar. Eu recomendei que estratégias boas nesse par dariam oportunidades de compra no suporte. Então, este pinbar estaria fora de cogitação. E veja o que o preço fez, né? Não estou dizendo que ele não pode cair, tá? Mas a tendência, por ser de alta, força maior é de comprador. Então, é muito fácil ser estopado numa ordem aqui. Então, o ideal é aguardar o preço cair e depois sim procurar possibilidades de compra. Eu acho que ficou claro aí, né? GBPCHF, mesma coisa. Estou procurando só compra. Apesar de pinbar e qualquer coisa que aconteceu por aqui, ó. Pinbarzinho está caindo. Beleza. Mas é contra a tendência. Eu vou aguardar uma oportunidade a favor da tendência de alta, tá? Tem uma linha... A gente pode sempre traçar algumas linhas de tendência. E aí, a gente vê alguma confluência de fatores para poder dar bons sinais de alta, né? Tem essa linha aqui. Eu vou deixar ela clarinha. Muitas linhas podem ser traçadas no mercado, né? Eu não recomendo colocar muitas linhas. No máximo, coloque aí uma linha de resistência e suporte, uma tendência de alta, bota uma Fibonacci e opera, tá? Vê que legal. Aqui, se eu traçar Fibonacci até aqui, por exemplo, este nível coincide com 38,2. Caso o preço suba mais um pouco e a Fibonacci suba mais para cá, ó. Se o preço subir até aqui e retrair, o ponto melhor dele vai ser no 50% de Fibonacci. Então, é o que eu recomendo o pessoal montar uma estratégia. É o que eu ensino no guia, né? Uma estratégia que siga tendência, que procure pontos em zonas de suporte e resistência e após algum padrão de comportamento de mercado. GBJPY, mesma coisa, tá? Ao DNZD, tá feito o Euro GBP. Só cai, só cai, só cai, né? Não retrai. Às vezes eu fico um pouco chateado com isso, porque a oportunidade era excelente. Já a partir daqui já estava bom para ele retrair, né? E fazer o padrãozinho aqui. Mas aí, é como eu digo, o mercado faz o que quer e continua caindo e está cagando para o que a gente está pensando, tá? Essa linha de azul, a linha de tendência de queda, ó. Bem legal no semanal. E eu estou aguardando a oportunidade de venda neste ponto. A UDECAD. Muito bem. O A UDECAD fez mais um candle de queda hoje. A análise do engolfo que aconteceu semana passada permanece, né? A ordem aberta aqui e já estava com bastante lucro aqui. Nesse caso, uma ordem com entrada aqui e stop nessa marcação, 67 pips de stop já estaria com 45 pips de lucro, né? E eu continuo estudando esta ordem, tá? Assim que o preço chegar em 67 pips, mais ou menos no 89, 88, eu vou trazer o stop para cá, ó, tá? Numa das hipóteses que eu tenho estudado, que a gente tem estudado lá, observando a planilha. Então, a UDECAD também nada por agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque no H4 parece que o preço está chegando perto de uma linha de tendência de alta. Mas está muito longe do... Tem essa linha de tendência de alta aqui. Mas, ó, o melhor ponto para procurar é sempre próximo da resistência. Aqui ele já está, quando ele vier dar um possível sinal, ele já vai estar, ó, praticamente no suporte aí. Ou seja, mais da metade do caminho. E aí eu não entro assim, né? Já é uma entrada atrasada. Então, eu vou aguardar. A UDCHF caindo, tá? Principalmente depois desse pinbar aqui, bem interessante. Acho que não foi um pinbar exatamente, mas foi bem interessante porque foi, ó, depois de uma retração, né? Mas como não tinha nível de suporte e resistência para apoiar ele, então eu não entrei nem analisei isso aqui. Venda para mim só nessa região amarela, por enquanto, tá? Agora pode acontecer como no EURUSD, por exemplo. Tem esse nível aqui de suporte, é bem interessante. Se ele rompe isso aqui e volta, aí sim é uma boa oportunidade. A UDJPID foi a mesma coisa, né? É correlato do A UDCHF. E temos aqui o NZDCAD, que é o próximo aqui do jornal, ó. NZDCAD, tá? O NZDCAD é pelo estúdio. Deixa eu ver só no diário. No diário está ruim de pensar numa opção, porque ele está sendo negociado acima da região de resistência. No H4 é melhor, mas é como eu falei na análise de ontem, né? Ele tem que apressar o passo se ele quiser romper essa linha de tendência de alta a tempo, tá? Se ele, se demorar a rompê-la, tá? Ficar titubeando. Quando ele vem a romper, pode ser tarde demais. E aí, rompendo nessa região, eu estou fora. Então, se amanhã, por exemplo, ele fizer um candle de queda forte, durante o dia, ou madrugada, e eu acordar e estiver bem legal assim, ó. Aí, beleza. Vai configurar o rompimento pela estratégia do estúdio. A gente já fica ligado para uma possível oportunidade de venda, tá? Vamos avançando. NZDC-HF rompeu a LTA, mas o que aconteceu? Faltou um dos critérios do Trading Plan. E esse critério, é o segundo, é justamente operar em zonas de suporte e resistência. Olha, como aqui era, aqui é o suporte, suporte, suporte. Aqui eu estava de olho no sinal, né? O preço está rompendo a LTA antes de alcançar a região amarela lá. Nesse caso, eu vou desconsiderar essa linha e vou aguardar o mercado se decidir melhor. Primeiro, tem que buscar aquela região amarela, que é o ponto de interesse mais importante no gráfico diário, tá? Aqui onde ele chegou, a gente não vê nenhum ponto de interesse, ó. Se eu baixasse essa linha para cá, para poder encaixar aqui, ó. E considerar, ah, aqui é uma resistência. Veja que ele está um pouco afastado desse. Aqui ele nem pega na mínima. Aqui é um suporte muito fraco. Vou voltar aqui no passado para ver embasamento para essa linha, ó. Já tem que voltar muito para poder ver um ponto que nem é tão interessante. Então, para mim, está bem mais visível e bem mais... Opa! Deixa eu só baixar aqui. Está bem mais visível esta região. É ela que eu estou considerando. Pá, pá, pá! Vamos avançar para já estamos chegando no finalzinho. NCDJPY, a mesma coisa, tá? Só que nesse caso, o preço ainda tem chance, ó. Ele ainda vai buscar a região amarela. E tem... O interessante é que já tem essa linha de aceleração aqui, ó. Se ele, deste ponto, subir lá, aí beleza. O rompimento aqui vai ser filé. Eu vou deixar essa linha fina, porque ainda não confirmou como LTA, tá? Esta aqui já está confirmada como LTA. Já tem dois fundos e já tem dois topos. Então, ficar de olho no NCDJPY. Também pelo diário, claro, né? No jornalzinho aqui ela está... Tá. NCDCHF e NCDJPY. Muito bem. Vamos ficar de olho mais aonde. Deixa eu ver aqui. KDCHF, não. KDJPY, não. CHFJPY, sim. Com essa alta recente, né? Inclusive, teve aquele stop pela estratégia do estúdio. Nem sempre é take, né? Às vezes e muitas vezes tem stop também. Eu creio que o stop foi por aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá no H4. Teve aqui o rompimento, tá? Ativou. O stop foi aqui, ó. Mais ou menos. Olha só se eu não estivesse usando stop, tá? Uma ordem que tinha aí 19 BIPs de stop já estaria dando 5 vezes o prejuízo. E pode continuar subindo, né? E nunca mais voltar. Bom, nesse momento já tem uma linha de NCDJPY nova formada, né? Com esse novo fundo. Já é válido. Deixa eu escurecê-la. Por que é válido, Enes? Porque já tem dois topos, tá? Opa, peraí. Vou botar uma coisinha melhor. Este é um topo e este aqui já ultrapassou o topo anterior. E já tem dois fundos. Este aqui é o primeiro. Este já é um fundo acima do fundo anterior. Então já é uma tendência de alta válida, tá? Já tem o padrão. Nesse caso, essa linha já está válida como LTA. E aqui falta o rompimento dela, tá? Só que olhando bem para ela, a gente vê que ela está bem... Um pouco afastada. Se o preço encoste já cai direto, um sinal pode acontecer atrasado. O que é que eu preferiria ver nesse caso? Ele encostasse mais uma vez. E antes de romper, ele desse uma subidazinha para poder romper mais próximo da resistência e ter mais espaço para um possível take, tá? Mas aí a gente já fica de olho porque no diário também ele já pode deixar uma vela de venda. Olha só. Este nível que o preço está no passado. Ele foi bem suporte aqui, ó. Suporte. Suporte. Aqui ele foi suporte. Aqui ele foi resistência. E nesse momento pode ser resistência novamente. Então, deixando um padrão de venda aqui como o Pimbar, por exemplo, será excelente. Vamos ver o que o ouro fez hoje. Nada com nada e nada, né? Mais um candle horrível. Mais muita gente aí desesperada torcendo para o ouro se definir. Então, eu ainda continuo aguardando compra nessa região amarela, beleza? E o SD-MXN hoje fez um diazinho de alta, né? Mas o contexto ainda é de queda depois daquele falso rompimento. Eu só estou analisando aqui porque está aqui na minha lista, tá? Mas fechou. Beleza? Não tem mais nada para analisar hoje. Vamos ficar de olho, então, aqui, ó. Quem faz parte do grupo de estudo, fica atento que eu já vou mandar essa listinha lá. E a gente já manda também a planilha atualizada com os estudos do EuroCAD, Audicad e AldeUSD que estariam nesse momento em lucro, né? Nos estudos de ordens hipotéticas que a gente vem fazendo. Então, fica ligado que eu estou sempre mandando a planilha atualizada, tá? Bom, quem está assistindo pelo YouTube, que eu vou botar a parte principal aqui da análise, vai para o YouTube, então já deixa o like, eu agradeço. Beleza?